Boladão, ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outubu ser todo e bem não quer Zara, zara, behekta hai, mehekta hai Aaj to iratam badam, nebiasi Mujhe bharnei apni bahon Amoramão, você é climbed inarte Mujhe bharnei apni bahon Serg 650 anos, viz.com Celeste bens de nada Muitas Hollywood sociais Nobody wanna see us together But it don't matter, no Cause I got you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.